E aí galera, bom dia Leão Vamos tá bravo, rapá a cordeira 6 horas da manhã Aí fiquei ajeitando as coisas, mexendo nas coisas lá em casa e tal Quando foi as 8 horas eu vi que o Elio tava online Rapá, vou chamar esse doido pra ir pescar Falei, vamos pescar? Ah, não sei, não sei o que, foi, vai Ah, vamos então Vem pegar uns, tentar pegar uns lambari Só o quinto Hoje você trouxe o boné, né doido Isso aí galera, vamos ver se nós pegamos os lambarizinhos aí É, último vídeo aí Eu fui falar, não deu muito bom não, hein Rapaz do céu Falei que se der 600 de inscritos eu pava o dedo na boca da traíra Tá subindo inscrito pra cá, não vai dar 600 rapidão Vocês gostam de ver os outros se lascar, né? Rapaz E Elio? Não inscrito, o que você vai fazer? Eu não vou fazer porra nenhuma, né? O bicho tá ligeiro Vou pegar a traíra pra você colocar o dedo na boca dela É, duida aí Mais uma? 600 já vou fazer um, quer que eu faço com mil também? Tá fazendo a passagem d'água não, né? Cara, lá não vai ter que entrar dentro d'água Ou entra aqui ou entra lá Ixi, tá de boa, moço Rapaz, se na hora nós ir embora Você não lhe pagar uma cerveja O negócio vai ficar... Eu senti um leve toque de ameaça aqui Aí, nem moei os pés, rapaz Leve toque de ameaça Isso aí, galera Vamos ver se nós pegamos Lambaria aí Uns piauzinhos Nossa, tabaraninha Que tem bastante nesse córrego aqui Bora Tá de boa aí? Só que nós vamos ter que atravessar do mesmo jeito Sim, mas nós vamos ter que atravessar depois Não fechou Aí, galera Paramos num pontinho aqui Ah, pô, aqui é fundo doido Olha, já tem um monte de lambarizinho pequeno ali Se nós pegamos uma coisa Eita, pô, já tá com cedo, doido Nossa, veja nada Você vai pagar Galera, paramos num pocinho aqui E já estamos levando uma penha dos lambari aqui O velho tá assustado, né? Eu tô Olha lá, olha lá Não sei se vai dar pra vocês verem não Olha lá a cobra lá Tá vindo pra cá, Elion Tá vindo pra cá, Elion Olha, ela sumiu Fica atenta aí se ela aparecer aí que se dá uma bicuda nela Ela vem pra cá, assim, ó Galera, parei no pontinho aqui Ah, não vazou Já tinha uma purimba aqui Muito grande não, bem pequena Ah, já enroscou Que beleza Saiu Tem uns piauzinhos bem pequenininhos aqui Olha lá Bem pequeno mesmo Não dá pra pegar não Muito pequenininho Queria filmar corimba pra vocês aqui Mas ela vazou Tava bem nesse cantinho aqui Tá debaixo desse mato aí Ela ali, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Na edição eu vejo se eu consigo ver O reflexo aqui tá batendo na cara Não tá dando nem pra mim ver Ela tá bem naquele rumo ali Aí vazou Galera, antigamente era só água Olha o tanto de grama que tem aqui Agora Bem complicado andar aqui Era bem limpo aqui O Hélio tá animado, hein Ô bicho animado esse Hélio, doido Vamos, galera Vamos andar um pouquinho Ave Maria, doido Que areia boa de andar Você não tá no deserto de Saara? Tá bem ameaçado que eu tava lá atrás Ah, não fala nada senão Não deu pra filmar não, galera Agora eu vou entrar ali Já deu trubicão Rapaz, eu não quero moer a bunda Não, só não fazer que nem eu fui Fui na loucura Não, deu devagar Eu não moei não Eu moei Eu fui na loucura Isso aí, galera Tá mandando aqui Quantos peixes você pegou, Hélio? Dois Dois, mentira Da pega Pegou nenhum Que nem eu Ô céu Onde é que nós veio, doido? Pra que que o Hélio me chama Pra vir pescar, doido? Ô, até hoje acho que nós... Não, não ia falar que nós acertou Nenhuma pescaria junto Mas nós acertou já, né? Ele tá morrendo Ele lá É não? Aqui é fundo também? É Muito fundo? É Ave Maria Fundo pra caramba Vou lá pra frente pra ver Galera, essa aqui é a nossa realidade Tem que ir caçando uns lugares aqui Ô, aqui acho que vai, hein? Você quer tentar lá? Vai na beirada Na grama Não vai no meio Quando no meio você vai afundar mais Pisou só na grama Pisou na grama, firmou Você já dá uma passada pra cá Vá Eu quero filmar o Hélio que tá indo dentro da água Dá mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais Tá aí, beleza Tá bom? Tá bom demais Bonito essa atravessada Galera, tá a cachoeira ali em cima Quando pegar peixe nós já tomamos banho ali Lá de moto mesmo Aí, ó Já tem uns pontinhos, ó Melhor Ali na frente tá a queda d'água E lá na frente é a cachoeira Bora Galera, ele tá cheio de lambarizinho ali Vou tentar um pouco aqui Um pouco ali Lá Lá em cima tem um poção grande lá também E eu vou ali que ele tem sombra Vai parar um pouquinho ali Olha que lugarzinho top Aí, ó Preciso ir aqui com a família no final de semana Olha que lugarzinho top Não é fundo, é raso Dá pra se divertir Dá pra trazer criançada Tem esse lugarzinho Filé aqui Ai, velhão, velho, bruto Pegou o Pialdo Pera aí que... Segura Tô apanhando os Pialdo Pera aí que eu vou aí Tô apanhando os Pialdo aqui, doido Falei pro Helio Vamo trocar o anzol Que não vai pegar, né Pô, menorzinho Aí Pera aí Isso, cai Vai jogar no chão Mas nunca vai O Pialdo dando um samba Cara, parece a Pia Parinha Aí não é não É Pialco mesmo Sortei quando ele vê Certo é pra eu anuzar umas quatro vezes, né Pra valorizar ele Ai, bicho, velho Bru, tá pego E eu apanhando aqueles ali Pegar outro agora Falei pra você Animou, né Tá o quinto da porra Aí, galera Mais um Ah, tá Galera, ó Peguei um Tá bom já Nossa, caiu aqui Vai lá Cheio de Piauzinho Aqui, mas é muito pequeno O homem tá bruto demais, doido Olha Pega lá, pega lá Eita Como é que você consegue, bicho Você me tirou desse jeito Ó, cara Aquele cidadão, né Aí Olha aí Olha aí, galera Que lugarzinho Ó É massa, tá Olha aí Olha aí Que pesca A gente é doido demais Isso aí Já Já queria agradecer A Silvana Por ter liberado o Hélio Pra vir pescar comigo hoje Né Que não escutou Não vou chegar perdido Em nome do Hélio Eu queria agradecer A Silvana Que Deixou ele Vim pescar hoje Comigo Né Hélio Diz o Hélio Quem manda é ele É ou não, Hélio? Tá dizendo Tá dizendo Não Eu tô dizendo Nada Você que fala Fala pra nós Esperou você pegar um peixe Vai lá Vai lá E eu tô marcado A Sida Aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL